Como eu acabei de postar para vocês, o Luca está se fortalecendo com o Matheus e com a Una, já tem alguns dias, mas cada dia mais fortalece esse trio, o casal mais o Luca, e o Luca também entende que só pode confiar nos dois, o Luca faz a Una ficar um pouco atenta diante de algumas situações, ele vai dar um conselho para ela, e eu ainda vou comentar melhor sobre isso, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, é muito importante sua participação aqui no canal, até com comentário, tá bom? Vamos lá. Eu já sabia que eu ia ser a hitmaker? Tinha de falar, colocar vocês dois para duelar foi muito, muito, foi facada nas costas, e agora cuidado, cuidado porque vão, entendeu? Tentar fazer de novo. Não, vão tentar ficar perto de você, entendeu, para querer engajamento, só isso, só cuidado com isso, e tipo assim, você não viu eu indo lá, comemorando? Bom, o Luca então dá um, assim, porra, tentar, a Una já sabe, provavelmente, ela já sabe disso daí, né, mas o Luca obviamente está ali tentando ajudar também de todas as formas, mas o que acontece, a galera vai lá, pega, bota o Matheus e a Una, justamente para enfraquecer um lado, correto? Justamente para enfraquecer um lado, pô, joga para o público uma parada, na qual talvez o público não quer fazer, o público não quer votar entre um ou outro de um casal, sabe, é meio, sei lá, chato, né, pô, acabaram de se unir, vamos já fazer isso aqui, mas fizeram acontecer, colocaram, a Mayara colocou eles no duelo, e agora o Luca já dá aquele, né, meio assim, um avisozinho, olha, cuidado, o pessoal agora vai querer entrar junto, né, surfar no engajamento, viu que o Matheus foi salvo, viu que você foi a hitmaker, ou seja, o público está do lado de vocês, agora é onde a galera vai tentar se aproveitar, porque já entendeu, né, colocaram no duelo meio que para fazer o teste, agora é o público tão forte, e vão querer surfar na onda do casal, e o Luca já dá aquele aviso ali, né, aquela ajudinha, aquele conselho maroto, a gente segue acompanhando, não esquece de deixar o joinha.